Do lado de lá De um lado pro outro mudando De lado de dentro pra fora De fora pra dentro vai Vira de lado, levanta, leva contigo Que eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou Vira de lado, levanta, leva contigo Que eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou A gente dá certo A gente dá certo Certo Vira pra lá Vira pra cá Fica por cima Vira de lado Fica de fora Corre pra dentro De um lado pro outro mudando De lado de dentro pra fora De fora pra dentro vai Vira de lado, levanta, leva contigo Que eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou Vira de lado, levanta, leva contigo Que eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou A gente dá certo A gente dá certo A gente dá certo A gente dá certo Vira pra lá Vira pra cá Fica por cima Fica por cima Vira de lado Fica de fora Fica de fora Corre pra dentro De lado De lado pro outro Mudando de lado Dentro pra fora De fora pra dentro Vai Vira de lado Levanta, leva contigo Que eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou Vira de lado Levanta, leva contigo Que eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou A gente dá certo Quero ouvir Vira, 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 vira Vira, 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 vira Obrigado.